Na verdade eu fiz uma televisãozinha assim Tipo, aí fiz dois bichinhos, que era eu, o Dom Fábio, meu marido E aí fiz uma raquete de tênis que o Fábio gosta muito de ele jogar Olha, ele me lembrou aquilo, ficou lindo Você viu que tem uma luzinha aqui, ó? Nossa, você que fez Vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Vem vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar